salve rapaziada sejam bem vindos ao meu canal começando mais um vídeo aqui não esquece de deixar aquele like se inscrever no canal certo me segue lá nas redes sociais instagram twitter facebook tem tudo aí embaixo marquete x10 rouba marquete x10 procurando facebook vai me achar instagram também não esquece de me acompanhar lá ou então o próximo vídeo aqui agora o vídeo agora né é da minha queda que eu tive lá em curitiba infelizmente é um problema numa moto lá certo e vazou o líquido de arrefecimento e o líquido de arrefecimento da moto junto com a borracha a ele forma um tipo de uma pasta e o que aconteceu derrubou 10 motos nesse incidente eu vou passar pra vocês o vídeo agora é esse vídeo ele é uma sede de um amigo meu porque ele queria utilizar minhas x10 ele queria saber como que era pilotar uma x10 eu fui não pega aí fica à vontade vou andar com a sua só que na bateria dele foi uma anterior a minha é eu ver esse problema aí e eu passei na curva e pegou esse vídeo de arrefecimento e logo em seguida eu caí na outra curva é eu vou tá dando continuidade no vídeo aí é não esquece de deixar aqui lá e compartilhar com os amigos e tamo junto não tô pedindo nada pra ninguém não quero esmola de ninguém só tô postando vídeo mesmo aí a gente está comprando tudo peça original tá tudo quase terminando já moto de montar e vai ficar zero se ele quisesse outra moto a gente compraria outra moto vendia essa e compraria outra moto e assim seria mas ele preferiu arrumar a moto e vai continuar com ela assim é mais rapaziada até os próximos e dizer também o meio distante aí porque eu tô sem microfone do da gopro que quebrou mas logo logo tem vídeo aí e não esquece compartilhar com os amigos e pra mim ajudar a crescer o canal hein tamo junto abraço e aí 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 Abertura 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 Amém. 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 Peguei todos. Infelizmente. Amém. Amém.